Segundo o livro das crônicas, capítulo 31, assentado como vocês estão, eu lhes encorajo a que me acompanhe na leitura do texto, capítulo 31, versículo 20. Assim, fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Sennacherib, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Sennacherib vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu. E eu vou parar aqui e depois, à medida que nós avançarmos, nós voltamos ao texto. Deus bendito, olha a noiva do teu filho aqui reunida nessa noite, pai, que povo bonito. E o teu povo está assentado como ovelhas do teu pastoreio, recebendo alimento e desejando receber alimento para a alma, para o coração. Então, tu que és o nosso pastor, alimenta-nos nessa noite, cuida de nós, guia-nos, ó Deus, fale ao nosso coração, endireita os nossos caminhos e exalte o Senhor Jesus, o teu filho bendito que se encontra à direita do Senhor, nosso Deus e Pai. Que o teu espírito tenha total liberdade, como é peculiar da natureza dele, soberano que é, poderoso que é, gracioso que é, para atuar na nossa mente, no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Eu quisera falar com vocês sobre a biografia de Ezequias, mas precisaríamos de uma série de mensagens sobre a vida deste grande homem de Deus. O certo é que o capítulo 31 termina coroando essa parte da história dele, e são pelo menos três a quatro capítulos de uma história de um homem muito bem sucedido, vitorioso, um avivalista, um homem que reformou a casa de Deus, que era zeloso quanto ao culto, e é desta forma que o cronista termina esse capítulo e introduz o capítulo 32, dizendo, depois dessas coisas e desta fidelidade, muda o cenário. As vitórias do passado agora não contam mais, a não ser como um arquivo da memória, da história do povo. é uma nova etapa, é um novo desafio, é uma nova batalha que vai surgir, e é preciso estar preparado para ela. E me permita repartir com vocês, nessa introdução, alguma coisa sobre a qual eu estive pensando, depois de meditar nesse texto, qual seja. Durante a jornada, nós lidamos com duas situações distintas, e explico quais são e quais as implicações delas. Nós podemos sair derrotados numa batalha, diante de um desafio, mas também nós podemos sair vitoriosos, essas duas possibilidades existem. E o resultado, tanto da derrota quanto da vitória, oferece risco. É interessante isso. Tanto quando você sai derrotado, você enfrenta um risco como resultado disso, mas quando você sai vencedor, você também enfrenta um tipo de risco. E explico o que quero dizer com isso. Se formos derrotados, duas posturas podem ser adotadas. A primeira, desistir definitivamente. Eu não dou conta, eu sou fraco mesmo, está vendo aí, eu não sirvo para isso, eu não dou em nada, bem que o meu pai falou, que eu não ia dar em nada, que eu não ia chegar em lugar nenhum. E está comprovando a história, está dizendo, porque tem pais que massacram seus filhos durante um tempo da vida, dizendo, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai dar em nada, e deixa o menino enfraquecido, não encoraja, não prepara o menino. Então existe essa possibilidade de, diante do primeiro desafio, do primeiro embate, da primeira tentativa, sabe de uma coisa, eu vou desistir. Não dá certo mesmo, não. Não é para mim. Talvez você venha aqui nessa noite e você está finalizando o ano pensando assim, realmente, não deu em nada, eu tentei. Eu estudei esse ano. Eu fiz prova para concurso. E não deu em nada. Eu fiquei muito aquém daquilo que eu esperava, que meus pais esperavam, que a minha família esperava, que os meus amigos esperavam. Eu estou frustrado, decepcionado. Então vou desistir. Vou jogar a toalha. Mas também, na derrota, uma segunda coisa que pode acontecer é que você, ao ser levado ao chão, você fala assim, eu vou me preparar mais. Eu vou me preparar melhor. Esse ano, eu não vou gastar apenas duas horas nas minhas devocionais. Vou melhorar isso. Vou dedicar mais tempo na leitura bíblica, na oração. Na participação dos cultos solenes, eu vou me dedicar mais aos estudos. Se eu estudei cinco horas por dia para o concurso, para aquelas coisas que faz parte das nossas aspirações como brasilienses que somos, eu vou me dedicar mais. Eu vou estudar oito horas. Eu vou levantar cedo. Eu vou tomar banho. Um banho frio para despertar mesmo, para fazer com que a inhaca do sono vá para longe. Vou tomar um bom café e vou para a sala e não quero nem papo com WhatsApp, com celular. Vou estudar. Então, a derrota faz isso. Pode fazer isso. Deixar você prostrado e você desistir ou fazer com que você fale, eu vou me preparar mais e melhor. Eu vou me tornar perito desse trem. E Deus há de me ajudar. Mas pensando na vitória, também pode acontecer duas coisas na vitória. Se sairmos vitoriosos, duas atitudes podem acontecer ou podem ser adotadas. Primeira, você relaxa. Venci. Cheguei onde eu queria chegar. Alcancei o que eu queria. E você relaxa e fica acomodado. E fica estagnado, porque acha que está bom demais, que já é o topo, que já é o ápice daquilo que você podia conquistar. A segunda é você, depois da vitória, dizer, eu vou recobrar a vigilância, eu vou ficar mais vigilante. Porque depois da vitória, corre o risco de você desarmar, baixar a guarda e isso é perigoso. Então, veja que tanto na derrota quanto na vitória, tem os seus riscos. E nós nos deparamos com ele. Eu cito aqui uma entrevista que li na revista Veja, de 2012, que fala da jornalista Fátima Bernardes. Fala do desafio dela. Do novo desafio que ela estava enfrentando ou que ela iria enfrentar naquele ano. Aquela mulher que se tornou, ao lado do seu marido, agora ex-marido, âncora do afamado Jornal Nacional. O casal aparecia e muitos de nós assistíamos o Jornal Nacional. Só que, antes de finalizar o ano de 2011, ela decidiu. Há quem diga, os estudiosos, há quem diga que ocupar o Jornal Nacional é o ápice do telejornal na emissora Globo. Ela conquistou. Ela chegou lá. Uma mulher muito bem sucedida. E, na época, o jornal, o referido jornal, era símbolo de audiência em horário nobre. As pessoas se programavam, a família se assentava para assistir o referido jornal. Todavia, aquela jornalista estava disposta, estava decidida e abriu mão porque ela queria enfrentar um novo desafio. E o entrevistador da Veja, Marcelo Marter, a perguntou, e eu leio o que ele perguntou. Não lhe causa ansiedade abandonar um telejornal de audiência cativa para se lançar na luta pelo Ibope, nas manhãs, na faixa em que a Globo enfrenta sua concorrência mais acirrada? Ela iria começar um programa que seria inaugurado pelas manhãs. Programa ruim, diga-se de passagem. E ela respondeu. E eu leio a resposta dela. Sei que as manhãs não são fáceis. Ela disse. Ao contrário do horário nobre, tem pouca gente vendo TV de manhã. Terei muito trabalho para convencer as pessoas a ligar seus aparelhos. E ela conclui dizendo assim, mas tenho esperança. E depois eu fui averiguar. Não é que ela conquistou espaço? Hoje ela não está mais nesse referido programa. É uma outra pessoa, me parece. Mas ela deixou algo que era muito importante. Ela estava no topo, no ápice da sua carreira, para enfrentar um novo desafio. Um novo desafio. Irmãos. As conquistas da vida, elas quase sempre, elas são fruto daquilo que nós planejamos. Algumas que vêm assim pela manifestação da surpresa de Deus. Deus nos surpreende no meio do caminho. Mas também Deus não nos isenta desse planejamento. Desse preparo. De estabelecer alvos. De estabelecer meta. De escolher uma metodologia de como nós vamos chegar lá. As conquistas vêm como resultado daquilo que devidamente é planejado e preparado. Mas muitas outras vitórias, muitas outras vitórias também são conquistadas por causa de situações inesperadas. Situações que você jamais pensou que elas viriam, que elas iriam surgir. Mas são essas situações que apareceram que te tornaram uma pessoa mais forte, mais habilitada, mais capaz. E tornou-se um testemunho para as pessoas. Se Deus não tivesse permitido que Daniel fosse para a cova dos leões, nós tínhamos aquela fabulosa história para contar e para ler. E falar assim, que Deus fabuloso que fecha a boca de leões. Vocês sabiam que segundo o relato bíblico do capítulo 6 de Daniel. Quando o rei, porque o rei tinha sancionado a lei. Que ele ficou o dia todo pensando como encontrar uma escapatória para Daniel não ir para a cova dos leões. Você já pensou se o rei tivesse conseguido fazer isso? Essa proeza? A glória seria de quem? De Deus ou do rei? Seria do rei. Mas não conseguiu, a pedra foi mantida. E Daniel teve que ficar aquela noite na cova dos leões com os leões, mas os leões só sentiram o cheiro, só ficaram de longe. Não puderam se aproximar. Tem vitórias na vida que vêm como resultado de desafios, de situações difíceis e embaraçosas. Algumas vitórias são celebradas no curso da vida natural, como com esse viés do planejamento. Outras, todavia, são festejadas porque circunstâncias fizeram com que nós tivéssemos que ir à luta. Nós tivemos que enfrentar mesmo para vencer e sairmos vitoriosos e dar glória a quem é devido. Quais são os elementos essenciais para encararmos uma nova batalha? Um novo desafio? Quais são os elementos? O capítulo 32, a partir do verso 1 ao verso 20, vou procurar me ater a eles, eles vão nos fornecer alguns elementos que eu quero destacar, na verdade, quatro elementos. O primeiro elemento é o elemento da decisão. É um novo cenário. É uma nova etapa. O cronista é como se ele virasse a página e dissesse, depois destas coisas e desta fidelidade, de tudo o que esse homem fez, de tudo o que ele experimentou, de tudo o quanto ele pôde realizar, ele está um homem vitorioso, honrado, feliz por aquilo que ele fez. De repente surge um inimigo que sitiou a cidade, que cerca a cidade com o seu exército e ele está às espreitas. E daí nós vamos ver o primeiro elemento que precisa fazer parte, que você precisa tê-lo para encarar um novo desafio, para encarar uma nova batalha. Você que vai receber da parte de Deus um novo ano, 2024, você precisa ter esse elemento, ele precisa fazer parte do seu coração, da sua mente, você precisa colocar na sua agenda, decisão. Decisão é o elemento. É o elemento. Vejam vocês, queridos irmãos e irmãs, que o texto do versículo 22, diz assim, Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. Aqui está o primeiro elemento que precisa fazer parte da vida de quem vai enfrentar novos desafios, de quem vai se deparar com novas batalhas, com novas lutas, decisão. É preciso tomar decisão. E essa situação revela que o embate não será pequeno, é grande. É algo grandioso. O inimigo é maior. As forças são poucas. Mas decisão é uma coisa que nós não podemos protelar e nem transferir para os outros. Para você sair vitorioso, para você alcançar esses desafios, você não pode transferir aquilo que é responsabilidade sua para os outros. Você não pode dizer que o outro é que tem que fazer aquilo. É você que tem que fazer. É você que tem que maturar aquilo. É você que tem que perceber, entender, discernir o desafio e falar assim, olha, eu preciso tomar uma decisão. Ninguém pode fazer por mim. Eu posso contar com pessoas, eu posso ter uma equipe, eu posso ter irmãos comigo, eu posso ter minha família, mas eu tenho que tomar uma decisão. E para ser vitorioso diante de um desafio da batalha, uma decisão necessária envolve três coisas. Primeiro, a decisão envolve conhecimento. Não é um negócio que acontece com base nos sentimentos, porque eu estou sentindo um arrepio aqui ou ali, porque as minhas emoções afloraram por meio de uma música que eu ouvi. Não. Conhecimento. É preciso que o elemento do conhecimento na decisão esteja presente. Diz o texto, que diz assim o texto, versículo 2, vendo, pois, Ezequias, Senaquerib, que vinha, ele tem conhecimento. Ele já fez o diagnóstico. Ele já tem os seus olhos voltados, sua mente está informada. Meu amigo, o desafio é esse, Ezequias. E você não tem como se esquivar, você não tem como fugir. Mas diante disso, você pode tomar uma decisão. E essa decisão envolve que você não pode descartar o conhecimento. Segundo, a decisão envolve conselho. Você toma a decisão, mas você precisa ter pessoas para aconselhar com você. Na multidão de conselhos ou de conselheiros, há sabedoria. Você toma a decisão, porque às vezes a responsabilidade recai sobre os seus ombros. Você não pode transferir, você não pode postergar, mas você pode chamar gente para consultar. O que você acha? Como fazer? Como agir? O texto no versículo 3 diz assim, resolveu de acordo com os seus príncipes. Eu quero me dirigir aqui aos adolescentes, aos moços e às moças. Quando tiveres que tomar alguma decisão, consulte os vossos pais. Seus pais sabem mais do que vocês. Você vai ter que tomar decisão, mas não é demais escutar os seus pais. Pai, o que você acha disso? Eu estou pensando em fazer isso. Estou pensando em fazer esse curso. Mas queria ouvir. Eu sei que a formatura, que esse caminho é meu e envolve boa parte daquilo que eu preciso fazer, mas eu gostaria de ouvi-lo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor acha que isso é ideal? Isso é bom? E você, além disso, você pode ampliar nesse elemento que faz parte da decisão. Você pode procurar a sua liderança. Procure os nossos presbíteros. Procure o seu professor da escola bíblica dominical. Homens maduros, mulheres maduras, piedosas, crentes, que andam com Deus. Você, no final das contas, você vai ter que tomar a decisão. Mas você se cercou de pessoas. De pessoas que sabem mais do que você. Pessoas que têm mais maturidade do que você. Então, conhecimento. A decisão envolve o elemento do conhecimento e o elemento do conselho. Terceiro, envolve inteligência. Você vai notar que eles, conversando com os seus príncipes e os seus homens valentes, eles tiveram a ideia. Isso é inteligência. Olhando o cenário. O que a gente faz? Como é que a gente se protege? Como é que a gente encara esse inimigo? Como é que a gente pode sair vitorioso? Como é que a gente... O que a gente tem que fazer para não sucumbir diante dessa conspiração contra mim? E qual é o elemento que versa aqui sobre a inteligência? Vamos tampar as fontes das águas que havia fora da cidade. Nós precisamos bloquear esse canal para que o inimigo não tenha um elemento essencial. Porque se ele assitiou a cidade, cercou a cidade, se ele está esperando um elemento vulnerável para nos atacar, vamos tirar o que eles necessitam. Vamos fechar isso. Você precisa usar a inteligência que Deus te deu para a glória de Deus. Para avançar. Para progredir. Para crescer. Para conquistar. Então, meus irmãos, prepare-se para um novo desafio. Prepare-se para uma nova batalha. Não fique aquém e nem desprotegido e nem desarmado para o próximo ano que chega. Ele vem carregado de desafios. E é certo. É bem provável que você vai enfrentar lutas e batalhas grandiosas. Mas Deus já nos cerca nesse dia. Deus já nos alcança nessa noite para falar assim, olha, eu quero preparar vocês. Eu vou dar para vocês um novo ano. Eu vou dar para vocês uma nova oportunidade. Mas eu quero que vocês saibam que para vocês colocar o pé nesse novo ano e trilhar esse novo ano, vocês precisam saber que as coisas não serão fáceis. Você precisa saber que as coisas não serão fáceis. Meus irmãos, nós precisamos ficar atentos de como nós vamos conduzir a nossa família, de como nós vamos cuidar da nossa família. Os inimigos conspiram contra a nossa família. Eles querem nos tragar. Eles querem atacar a igreja. Eles querem atacar a sua vida. Eles querem minar as suas forças. Eles querem sufocar o seu entusiasmo. E nós não podemos baixar a guarda. Em nome daquilo que nós fizemos, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós realizamos no ano de 2023, não é hora de baixar a guarda e cruzar os braços. É preciso atentar, focar, conhecer as coisas que virão para que a gente possa ser bem sucedido e traga glória para o nome do Senhor nosso Deus. Prepare-se para uma nova batalha. Se o ano de 2023 foi bom e você efetuou conquistas, prepare-se porque o novo ano virá acompanhado de novos desafios, de novas batalhas e você não pode estar desprotegido. Em segundo lugar, o elemento da ação. Primeiro decisão, depois ação. Veja você que o versículo, a partir do versículo 3, do versículo 4, melhor dizendo, nós vamos ver que é preciso empreender ações. Não basta tomar decisão no coração, resolver, conversar com pessoas e falar, olha, isso aqui é o melhor caminho e ficar na inércia. Não basta. Assim, muito povo se juntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro, que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam, os reis da Síria achariam tantas águas. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, a cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. decisão surge aqui, é aqui que ela está sendo fomentada, com base em todos aqueles elementos que eu já falei. Mas depois não basta ter as decisões na forma de ideia mais fabulosa se isso vai ficar no papel. Se isso vai ficar no papel, isso não adianta. Não adianta você, nessa noite, resolutamente dizer, a partir de agora minha vida vai ser assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo e anotar na sua agenda, colocar lá na porta do seu quarto para você não esquecer e no outro dia, a partir do dia de amanhã, no dia 2 de janeiro, você continuar na inércia, no marasmo. E o inimigo está conspirando e ele está se aproximando e ele está espreitando e você está lá só no mundo das ideias, abstrato, sem agir, sem fazer nada. Esse texto não, ele vai dizer o seguinte, decisão intelectual não é suficiente para encarar os novos desafios. não basta ter intelecto, não basta ter conhecimento, não basta ter perícia se isso não é levado a cabo, se isso não ganha músculo. Após decidir, é preciso agir. E a ação é resultado de uma tomada de decisão. E a decisão é a causa, mas a ação é o fruto. A decisão é gestada aqui dentro de nós. E, de repente, a ação é o fruto. é aquilo que vai ganhando um campo concreto em que nós colocamos e conseguimos colocar as mãos. É como, sabe como funciona? É como se dentro de nós, dentro da nossa alma, houvesse um tribunal. Existisse um tribunal. E nesse tribunal tem dois elementos, a razão e a volição, o intelecto e a vontade. A vontade, ela fica atenta àquilo que o intelecto decide fazer. O que o intelecto vai decidir fazer? e, de repente, a ação entra, começa a agir. Ela está só espiando o que o intelecto, como é que ele está interagindo, como é que ele está reagindo ao conhecimento. E, de repente, ele começa a agir. É porque ele saiu daqui de dentro. E agora ele vai para esse campo onde eu vejo, onde eu apalpo. Irmãos, não basta ter boas intenções. não basta ter boas intenções. Alguém já disse que o inferno está cheio, que os azulejos do inferno, alguém usando uma metáfora, está cheio de boas intenções, está colada lá nas paredes do inferno. Mas não adianta. Carlitos hoje me falou que o diabo, às vezes, tem bloqueado os microfones. Mas aqui foi um descuido. Não deve ser ele, não, né? Não. Jovem, não basta você ter boa intenção, não. Aliás, eu quero falar com as meninas aqui. Se algum gaiato aproximar querendo namorar, se só tem boa intenção, talvez você devesse repensar. Muito cuidado. Fique atento. Boa intenção não resulta em nada. O que que envolve a ação? O que que envolve a ação? Envolve trabalho. Envolve trabalho. Se você notar o versículo de número 4, diz assim, assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes. Trabalho, gente. É trabalho. Tem que botar a mão na massa. Tem que ter suor. Trabalho, mas tem que ter também, além do trabalho, estratégia. Esse homem é um homem estrategista, é um homem de Deus. Ele sabe que as coisas não são fáceis, mas ele é estrategista. O versículo de número 5, ele diz assim, ele recobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Estrategista. Vamos impedir o inimigo de ter acesso à água. Vamos fazer isso. Vamos fechar as brechas do muro. Vamos erguer uma torre. Vamos colocar vigias lá em cima. Envolve também organização. O versículo 6 diz assim, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração. Organização. Se você é uma pessoa desorganizada, provavelmente você terá mais dificuldade de vencer os desafios. Pessoas desorganizadas têm mais dificuldade. Pessoas mais organizadas com o tempo, com as coisas. Não estou nem me referindo àquela questão que as pessoas falam até na forma de elogio, de ser um perfeccionista. Não. Pessoa mais organizada. São coisas que a gente precisa ver. Eu, na sexta-feira, meu último dia de atividade aqui na igreja, ajeitando as coisas, correndo aqui, conversa com o pastor aqui, conversa com o Orlando, ora com um, ora com o outro, conversa com a Viviane e tal. De repente, eu olhei para a minha mesa de sala de estudo, estava aquele monte de livro. Falei, meu Deus, que negócio desorganizado. Que coisa... Às vezes, eu até estou procurando o livro na prateleira e ele está debaixo desses muitos outros que estão aqui, dessas dezenas de livros. Falei, não vou organizar tudo isso. Agora, à noite, antes do curso, minha esposa foi lá e falou, uau, como isso aqui está organizado. Facilita. Então, envolve trabalho, envolve estratégia, envolve também organização. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que estão reunidas aqui, que estão com pensamento cativo ao Senhoria de Jesus, que estão me ouvindo, que vão experimentar um tempo vitorioso em 2024. Eu estou falando para a gente aqui que vai superar desafios. Estou falando para casais aqui que sairão homens mais maduros, que homens mais experimentados, homens que vão crescer nesse ano. Mulheres que serão mais experimentadas, mais maduras, mais piedosas, mais vitoriosas. Eu estou falando aqui para jovens que vão efetuar as conquistas em 2024. Eu tenho certeza. mas para isso você não pode deixar de fazer o que tem de fazer. Nós não podemos. Eu não posso deixar, você não pode deixar. Terceiro elemento que precisa fazer parte de alguém que está se preparando para os desafios. O elemento da confiança. Versículo 6, versículo 7 e o versículo de número 8 diz assim, sede fortes e corajosos, corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de de Judá. Decisão, ação, confiança. Porque não basta tomar decisão, não basta empreender ações, trabalhar, ter estratégia, ser organizado e não confiar em quem realmente importa. Vai ser fracasso. Vai ser fracasso. Esse homem, portanto, ele está, ele é líder, ele está com o seu povo, ele representa a igreja do Senhor Jesus naquela configuração e ele precisa como mensageiro de Deus, como líder, encorajar o seu povo, encorajar a si mesmo e alimentar também a confiança do povo. A confiança alimentada é uma confiança que tem o respaldo na Escritura, que tem o respaldo em quem Deus é. É alguma coisa que vem de Deus, não é aquele pensamento tão vigente que permeia as nossas gerações e o nosso povo de autoajuda. autoajuda é confiança em si mesmo e confiança, a luz da Bíblia é confiança em uma outra pessoa que está acima de você, que é maior do que você, que é mais forte do que você. Quem te sustenta é o Senhor, nosso Deus. Vocês estão com medo do rei da Síria? É mais ou menos isso que Ezequiel está dizendo. Vocês estão com medo? Vocês estão com medo do que ele está dizendo, do que os mensageiros estão dizendo? Vocês estão com medo dos seus cavalos, da sua tropa, do seu exército? isso apavora mesmo, mas sabe de uma coisa? Ezequiel vai dizer, sabe de uma coisa? Maior é aquele que está conosco. Vocês estão com medo das lanças, vocês estão com medo das espadas, vocês estão com medo da fala, dos gritos que eles estão dando do lado de fora da cidade dos nossos muros, mas quem está aqui conosco é quem nos protege. A nossa muralha é o Senhor, o nosso castelo forte é o Senhor, o nosso refúgio é o Senhor. Então não tem mais, não tem mais. E o que fazer, irmãos? O que faz parte dessa confiança? Primeiro, a confiança ela é realística. Confiança não fecha os olhos. Confiança não é você colocar as mãos e falar assim, vou seguir, pensamento positivo, vai dar tudo certo. Não, você olha para o cenário e fala assim, camarada, a coisa não é fácil. Confiança é aquele marido sóbrio que olha para o cenário e fala assim, mulher, a coisa não é fácil, mas nós temos o Senhor do nosso lado. Meus filhos, as coisas não são fáceis, o mundo é mau, os dias são difíceis, meus filhos, mas o Senhor está conosco. Ou pode acontecer o inverso de uma mulher crente e falar, meu marido, eu estou vendo que o seu semblante está abatido. Eu sei que você tem a responsabilidade de ser o cabeça do lar, de nos liderar, mas eu vejo que tu estás abatido, eu quero te dizer que Deus está conosco, fala para o seu marido, fala para os seus filhos. Confiança, ela tem o elemento realístico. A confiança, ela é encorajadora, a gente depara-se com gente que está com medo, com gente que está enfraquecido, com gente que olha assim, fala assim, vai sucumbir, os prognósticos são terríveis, os noticiais estão dizendo que o país, que isso vai acontecer, que a economia está desse jeito, que a política está desse jeito, nossos líderes, olha aí, vocês viram o que aconteceu e a gente começa a entrar numa neura, numa fobia social. O que a gente faz nessa hora? A gente chega com base no que Deus falou e injeta ânimo no outro. Maior é aquele que está conosco. Não tema. E se acontecer isso? Ele está no controle de todas as coisas. Confiança em Deus, na palavra de Deus, é um elemento que encoraja os outros, que estimula os outros. Em terceiro lugar, a confiança também, ela tem o elemento que apresenta o elemento positivo da coisa. A confiança, por si só, ela já traz essa ideia de positividade. uma pessoa cuja confiança que está em Deus, ele não pode ter um discurso pessimista. Ah, não vai ter jeito mesmo, isso aí vai degringolar mesmo, vai sucumbir mesmo, não tem jeito, não tem jeito. Não, Ezequias, ele é um tipo de Cristo e como tipo de Cristo, ele diz, com ele está o braço da carne. O poder bélico dele é mais, está mais acima do que o nosso, mas conosco, o Senhor nosso Deus e ele está conosco para nos ajudar, ele está conosco para guerrear nossas guerras e o povo recobrou o ânimo. Irmãos, o que a gente depara-se e o que a gente encontra no meio do caminho com portadores de má notícias, com pessoas pessimistas é uma coisa assim absurda. E se a gente for engolindo, for absorvendo o que elas estão dizendo, a gente vai enfraquecendo também e começamos a ecoar aquelas coisas como se aquilo fosse verdade e como se aquilo fosse o resultado daquilo que ela está dizendo. Não! Nós servimos um Deus que altera o caminho, que muda as circunstâncias, que altera a história, que transforma os corações das pessoas, que vence por nós aquilo que nós não conseguimos vencer. deixa eu dizer uma coisa aqui para você, igreja, para você, família e PG2, o importante mesmo não são aqueles ou aquilo que vem contra nós. Não é isso que é o mais importante. O mais importante é aquele que está conosco. É nisso que nós precisamos nos firmar. É isso e é nessa verdade que nós precisamos nos apegar. Quando nós ficamos com os nossos olhos fixados no tamanho do desafio, do problema, do inimigo, então nós corremos o risco de ficarmos com os olhos ofuscados, embaçados pelas trevas, pela nuvem que vem, o que prejudica a nossa compreensão sobre o tamanho do nosso Deus. É quando a gente fica voltado para aquilo que está diante de nós e fala assim, é grande demais, é poderoso demais, é maior do que eu, minha família não dá conta. A igreja não pode. Não, quando a gente fica assim, a gente embaça a compreensão bíblica do tamanho de Deus. Deus é senhor da história. Deus é senhor das circunstâncias. Quando os discípulos estão sendo apavorados pelas ondas, pela fúria das águas e eles pensam se nós vamos morrer, o Senhor Jesus vem andando sobre as águas para dizer quem está no comando aqui sou eu. Elas estão debaixo dos meus pés. o que te apavora, o que deixa você desestabilizado está debaixo dos meus pés. E se eu digo para a tempestade para ela se aquietar, para ela emudecer, ela se emudece. Tudo está sob o comando do nosso maravilhoso Salvador, Redentor, Jesus. E Ezequias tinha essa compreensão. Ele sabia disso. Em quarto lugar, a confiança é contagiante. A confiança é contagiante, irmãos. O texto diz assim que o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias e de Judá. Sabe por quê? Porque as palavras que ele está proferindo são palavras de Deus, de quem Deus é, da aliança que Deus fez. Então ele não está falando porque ele acha, porque ele sente. Ele está apenas destilando o que ele sabe do seu Deus. O que é que isso acontece? Isso acaba contagiando. Irmãos, talvez, com certeza, vocês não sabem em loco de estar na reunião do conselho quando a gente tem os desafios, os nossos medos, a gente está discutindo ideias, refletindo e tal. E às vezes, um ou outro, às vezes eu, às vezes pode ser outro, a gente está assim com dúvida, com receio, aí de repente um vem com uma palavra de ânimo. Não, vamos fazer sim, vamos orar. Vai dar certo, vai acontecer e nós vamos nos estimulando e aquilo vai contagiando o nosso coração e não é numa areia movediz, não é isso, é porque o que o outro está falando que a gente ficou meio desestabilizado é verdade de Deus, é promessa de Deus, é o que Deus falou na sua imutabilidade, na sua fidelidade, na sua generosidade. Vai dar certo sim quem cuida da igreja, pastor, é o Senhor, quem tem feito a igreja crescer, é o Senhor, quem cuida das finanças da igreja, é o Senhor. E se o Senhor faz isso, o Senhor haveria de deixar a sua família à mercê da situação? É claro que não! isso vai contagiando. Coisa boa é andar com gente crente, coisa boa é andar com gente de confiança, coisa boa é andar com gente que está alimentado pela palavra de Deus, que nos enfraquecimentos da vida, nos embates da vida, ela chega para trazer uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Sabe o que você tem que parar? Você tem que parar de andar com essas pessoas que estão vazias de Deus. é por isso que você vai se contaminando, é por isso que você vai azedando o seu coração, sabe por quê? Porque você está andando com gente que não anda com Deus, que não está cheia de Deus, que não lê a palavra de Deus, que não ora, e andar com gente assim vai te contagiar também. Você começa a reproduzir o que ela pensa, no que ela crê, e daqui a pouco você está dizendo exatamente o que ela diz. Mas se você está com gente que anda com Deus, mesmo quando o cenário é turvo, essa pessoa vem para ombriar com você, para estar ao seu lado e falar vamos juntos. E ele é maior, aquele que está conosco é maior. Quarto elemento, quarto elemento, o elemento da oração. Mas para o elemento da oração, nós precisamos ver que o inimigo, diante dos desafios da batalha, o inimigo usa diversas perguntas para enfraquecer o moral do povo. São sete perguntas, ou cinco perguntas. No livro de profeta Isaías ele usa sete, mas aqui ele condensa, o cronista condensa em sete perguntas. E essas perguntas visam enfraquecer o povo. E veja só, eu quero repartir com vocês. A primeira dela questiona a fé do povo. Versículo de número 11, no capítulo 32. Acaso não vos incita Ezequias para morreres a fome e a sede dizendo o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria. O que ele faz? Irmãos, os mensageiros de Sennacheribes eles estão em cima do muro. O povo está ouvindo, não é só o povo está ouvindo os gritos, eles estão falando a plenos pulmões, eles estão lendo a carta do tirano. E agora ele se dirige porque se eles minarem o moral do povo, se eles conseguirem fazer com que o entusiasmo do povo, a confiança do povo fica minada, o povo não terá ânimo para servir a Deus e enfrentar os desafios. Então o que ele faz? Se questiona a fé. Ezequias está ensinando, está incitando vocês a confiar em Deus? Não vai dar em nada isso aí. Segunda coisa, ele questiona a motivação do rei, versículo 12, ele diz assim, não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém dizendo, diante de apenas um altar vos prostareis e sobre ele queimareis incenso, ele ao mesmo tempo joga o povo contra Ezequias porque Ezequias está firmado com absolutos, só a Deus nós devemos adorar e ele removeu a idolatria, de repente o que eles fazem? Vocês estão num empobrecimento espiritual, religioso, vocês agora só tem um altar, só um Deus, antes vocês tinham vários altares, várias possibilidades de adoração e o que Ezequias fez? Ele deixou vocês numa pobreza, veja só como o inimigo é, às vezes o inimigo lança dúvida no seu coração, quer plantar a semente do relativismo no seu coração dizendo, você ainda está apegado a isso? os dias são outros, são todos os caminhos, são tantas as possibilidades e você ainda insiste em dizer que uma verdade é a verdade absoluta, é isso mesmo. Terceiro, ele questiona o passado do povo, versículo 13, diz assim, não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Vocês não estão olhando para o que está acontecendo na história não? Vocês não estão vendo o que Sennacherib está fazendo não? Vocês acham que vocês vão resistir, que a divindade de vocês vai conseguir proteger vocês? Os deuses das nações não puderam, só que eles se esqueceram que o Deus de Israel não é o Deus de baixo, ele é o Deus de cima e de baixo, ele é o Deus do céu e o Deus da terra, ele não fica confinado a um contexto geográfico como as divindades daquelas nações ficavam. E por fim, o versículo 15 diz assim, agora pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê descrédito porque nenhum Deus de nação alguma, nem de rei algum pôde livrar o povo das minhas mãos nem das mãos de meus pais quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos ele está dizendo Deus de vocês não tem poder para proteger vocês se enganou se enganou mas irmãos com as devidas ressalvas e proporções do tempo contemporâneo da atual situação não é assim que as pessoas às vezes falam com você mas você insiste nisso ainda você insiste ainda em ser crente você não está vendo você não está vendo que que a ciência tem dado resposta para isso para aquilo aquilo outro você não está percebendo que as pessoas que os tempos são outros são as vozes dos inimigos conspirando contra a fé querendo minar a sua confiança em Deus eles estão aí por todo lado às vezes eles adentram a nossa casa por meio da televisão dos nossos smartphones a gente está ali de repente ele surge de uma hora para outra é uma fala é um videozinho de um minuto de não sei quanto segundo e os nossos minados e nós também e às vezes nós não percebemos dessa estratégia do inimigo como que ele faz como ele vai articulando para nos minar e questionar e fazer com que a gente fique susceptível a essas coisas são cartas e gritos vejam vocês que ele você vê esses gritos dele e as cartas que ele está lendo versículo de número 17 Senaquerib escreveu também cartas para blasfemar do Senhor e no versículo mais adiante versículo 18 diz assim clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém há um momento que o cronista vai dizer que alguém pediu falou assim não, não não fale em hebraico não para o povo não entender falou não é isso mesmo que eu quero porque em fazendo isso vai desestabilizar o povo e é isso que o inimigo quer dar o recado promover uma uma instabilidade no meio do povo e fazer com que o povo sofra de uma fobia social uma fobia social você lembra que a pandemia fez isso com a gente gerou uma fobia social a gente se alguém ia se aproximar a gente ficava o espaço aí meu amigo fobia social medo de tudo medo de todos ele está dando o recado dele ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer o que tem sido usado para deixar você desestabilizado o que tem sido usado para deixar você fragilizado diante dos desafios o que tem sido usado pelo inimigo para desmoronar sua família fazer com que a sua família perca a instabilidade perca a confiança em Deus o que tem sido você precisa discernir você precisa ouvir você precisa ficar atento você precisa agir de uma maneira coerente e conduzido pela escritura para não se perder no meio dessas coisas o que é que se faz então nessa hora você tem que orar versículo 20 diz assim porém o rei Ezequias e Isaías o profeta filho de Amoz oraram por causa disso e clamaram ao céu esse aqui veja só se nós tivermos aquele primeiro elemento para enfrentar as batalhas decisão ação confiança mas se essa confiança não não se canaliza por meio da oração então a gente fica como que bloqueado a gente fica como que bloqueado neutralizado fica um negócio de confiança só intelectualizada sabe sabe aquelas pessoas que conhecem muita teologia muita doutrina mas diante dos desafios elas não reconhecer o que se vence a batalha pela oração conhece gente assim claro você mesmo já se viu no espelho tantas vezes você se porta assim você sabe muita teologia você sabe muita doutrina você já leu o livro A o livro B mas quando a batalha chega quando a sua família está em apuros você não ora você não vai para os pés do Senhor você não chora você não se curva se o Espírito Santo te desperta de madrugada para orar você vai ver o Instagram quem é que postou alguma coisa de madrugada enquanto que Deus está te chamando para você orar Deus está te chamando eu estou com saudade de você vem para mim essa crise é para você vir para perto de mim quanto tempo tem que você não ora que você não fala comigo essas insônias suas pela madrugada três da madrugada quatro da madrugada não é para você voltar a maratonar aquele episódio lá da série você tinha visto cinco agora tem o sexto e você fala assim eu acho que eu acordei para dar continuidade não é para você orar para você orar esses dias eu acordei e falei assim não, mas puxa, geralmente eu tenho um sono que vai, né quando eu pego eu vou embora, né eu falei eu penso que Deus quer que eu vá para o joelho fui lá para a sala botei o joelho no chão orei pelos meus vizinhos orei pela nossa casa orei pela igreja olhei pela liderança da igreja tinha algum tempo que eu não fazia isso pela madrugada eu pensei eu acho que Deus está me chamando a sua crise talvez é Deus chamando você para orar a sua crise o seu desafio talvez seja Deus falando assim eu estou com saudade de que você balbucie essas palavras você nem sabe orar mas eu estou com saudade de ouvir você como essa criança crescida, mimada inquieta eu estou querendo ouvir você já faz tempo que você não fala comigo dos seus anseios dos seus medos dos seus sonhos e você tem planejado mas você não contou para mim vem oração é resultado de alguém que tem confiança e o valor da oração ele tem tanto valor quanto pessoal quanto comunitário com gente você vai perceber que o rei ora com o profeta Isaías porém o rei Ezequias e Isaías profeta filho de Amoz oraram por causa disso e clamar ao Senhor há momentos que você ora sozinho está de madrugada não quer acordar a esposa não quer acordar os filhos mas há momentos que a gente tem que chamar todo mundo e falar assim vamos orar aqui agora é momento de orar vamos clamar vamos invocar vamos chorar diante do Senhor nosso Deus deixa eu caminhar para finalizar irmãos quando nós oramos nós interrompemos a nossa ação braçal nossas forças para conceder lugar a ação de Deus quando você ora você está interrompendo as ações há momentos que é hora de construir muros de colocar lajotas de pegar argamassa de construir torres mas há momentos que você fala assim agora eu não vou trabalhar agora eu preciso de que ele trabalhe por mim orar é isso orar é quando você interrompe suas ações é quando você deixa os seus projetos e fale Senhor entre na história e faz aquilo que eu não posso fazer a oração é mais do que falar com Deus a oração é parar de agir para pedir a Deus para agir por mim Deus opere por mim opere por mim oração é mais do que conversar com Deus a oração é a demonstração concreta de que nós interrompemos e baixamos a guarda para que Deus possa lutar por nós lute por mim essa causa peleje por mim eu concluo um cristão um cristão um cristão autêntico um cristão alcançado pelo evangelho do Senhor Jesus é um cristão dessa estirpe precisa sempre ser grato pelas muitas conquistas realizadas todavia um cristão que já fez muitas conquistas que já saiu vitorioso em muitas batalhas em muitos embates pela graça de Deus pela ação do Senhor Jesus é um cristão que precisa estar atento para os novos desafios nós estamos num mundo caído num mundo mau e quando você sai de uma batalha a batalha surge e não é você nem que que cavou isso não elas vêm elas aparecem e você precisa estar atento para para guerrear para contar com o Senhor Jesus com a mediação do Senhor Jesus com o auxílio do Senhor Jesus com o auxílio do Espírito do Senhor Jesus e sobretudo com a orientação a palavra do Senhor Jesus porque sem ela você não dá conta de resistir segundo encarar os novos desafios não significa que as decisões serão anuladas serão deixadas de lado não as decisões continuarão sendo tomadas ajuizadas com pessoas que andam com Deus com pessoas que chamam ao Senhor Jesus e terceiro os novos desafios que envolvem decisões que precisam ser marcadas e demonstradas por ações também precisa ser ancorada pela promessa de Deus é preciso rememorar o que o Senhor Jesus disse e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos se você se esquecer disso se nós nos esquecermos disso nós não teremos condição de dar nem um passo sequer e nós sairemos derrotados mas se nós nos lembrarmos dizermos para nós mesmos e uns para os outros nós não estamos sozinhos o Senhor Jesus é conosco o Senhor Jesus é o dono dessa igreja o Senhor Jesus a comprou o Senhor Jesus a redimiu o Senhor Jesus fez de nós da nossa família propriedade exclusiva dele nós somos dele e ele haverá de cuidar de nós e ele haverá de lutar por nós e ele haverá de abrir os caminhos que precisam ser abertos e ele haverá de colocar diante de nós os caminhos sólidos para que coloquemos os nossos pés e não venhamos a deslizar deslizar ou tropeçar prepare-se para as novas batalhas prepare-se para os novos desafios prepare-se para vencer em nome do Senhor Jesus e para que no fim do ano e talvez no meio do ano você tenha história para contar Ezequias teve história para contar Ezequias tem história para contar porque o Senhor nosso Deus levantou sobre ele o rosto e o abençoou e o ajudou e o fez dele um vencedor porque ele ousou confiar no Senhor nosso Deus quando tudo parecia perdido ele botou a confiança em Deus ele pastoreou o seu povo ele encorajou o seu povo e isso o Senhor Jesus faz conosco semanalmente nos alimentando nos desafiando nos santificando nos falando de uma maneira bela graciosa poderosa e audível ele tem nos falado e nos encorajado não fuja dos novos desafios eu quero eu quero orar com você eu quero orar com você que vivencia a experiência da expectativa e também do medo estou com expectativa mas ao mesmo tempo estou com medo eu quero orar com você que está finalizando o ano e está frustrado falando assim eu não fiz e não consegui conquistar o que eu deveria conquistar o que eu almejei conquistar eu quero orar com você e para essa oração de intercessão eu quero convidar você se você puder se você quiser a dobrar os seus joelhos nós não vamos fazer aquela contagem regressiva como o meu pastor fazia lá nós não vamos até zero hora nós não vamos chegar até 23 faltando 5 minutos e começar a contar regressivamente o nosso momento de intercessão é agora talvez você está com o coração cheio de medo os inimigos têm batido a porta sua família está de certo modo desestabilizada emocionalmente mas eu quero convidar você a curvar os seus joelhos a dobrar os seus joelhos e a orar ao Senhor nosso Deus nessa hora Deus amado trezentos e sessenta e cinco dias sendo alvos da tua graça do teu cuidado do teu amor o Senhor Deus nos cercou como um bom pastor que és como um pai amoroso fiel e presente o Senhor nos deu as condições necessárias para caminharmos na tua presença em novidade de vida e aqui nós estamos com coração grato com coração feliz mas Senhor os teus filhos e filhas se prostram diante de ti nesta hora reconhecem que a chegada do novo ano é uma dádiva é um é um presente do Senhor para a nossa para a nossa vida para a nossa família para a nossa igreja para o nosso povo mas ao mesmo tempo a gente reconhece as limitações que estão presentes em nós a nossa incapacidade ó Deus a nossa fraqueza as nossas oscilações os nossos medos as nossas angústias as nossas ansiedades essas coisas que acontecem ainda conosco revelando portanto a nossa a nossa fragilidade a nossa vulnerabilidade e o quão oscilantes nós somos e é por esta razão e outras que nós colocamos os nossos joelhos no chão para invocar e implorar o Senhor nosso Deus e Pai o Deus que cuida de nós para que o Senhor Deus seja servido em nos abençoar Senhor com uma percepção bíblica daquilo que está acontecendo e daquilo que virá acontecer para que a gente ó Deus consagre ao Senhor nosso Deus esse novo ano que nos concedes nossa vida nossa família nossos estudos nossos projetos nossa empresa nossos negócios tudo nós queremos apresentar ao Senhor nosso Deus nossa saúde apresentar ao Senhor nosso Deus a família da fé a liderança da igreja e pedir ao Senhor nosso Deus que cerque os presbíteros dessa igreja o conselho dessa igreja os pastores dessa igreja com a tua presença com a tua boa mão nos levando e nos conformando ao Senhor Jesus para que sejamos humildes mansos ao mesmo tempo firmes fiéis desagrados zelosos piedosos homens cheios do teu Espírito Senhor meu Deus livra-nos de sermos seduzidos pelo pragmatismo pelas coisas que acontecem no mundo religioso ajude-nos e com a bússola a direção da tua palavra sejamos conduzidos bem orientados para que tenhamos condição de conduzir a igreja do Senhor Jesus no ensino na pureza na sã doutrina ó meu Senhor em nome do Senhor Jesus tome conta dos professores de escola bíblica dominical da nossa igreja aqueles que lidam com os adultos aqueles que lidam com as crianças e ó Deus querido revista-os de graça de poder de sabedoria de discernimento meu Deus nos dê a bênção de sermos uma igreja santa e santificada uma igreja que que reflita o caráter do Senhor Jesus porque apenas verão a Deus aqueles que são santos aqueles que buscam uma vida de santidade ninguém verá o Senhor sem que haja santidade então nos santifique em Cristo nos santifique no nosso pensar nos santifique no nosso falar no nosso agir nos dê uma mente pura um coração puro Senhor porque é o Senhor mesmo quem diz sede santos porque eu sou santo e Pai visite os nossos filhos converta o coração dos nossos filhos na terra idade para que eles sejam preservados deste mundo hostil que querem que quer capturá-los que quer enredá-los que quer seduzi-los meu Deus salva os nossos filhos da perdição salva os nossos filhos deles mesmos do mundo do diabo converta os nossos filhos regenera os nossos filhos só o Senhor pode regenerar um coração humano só o Senhor pode tornar o ser humano uma nova criatura oh Pai que vejamos os nossos filhos rendidos ao Senhor nosso Deus nesse novo ano que vejamos os casais da nossa igreja mais comprometidos os homens exercendo uma liderança em que eles se pareçam com o Senhor Jesus sendo mansos sendo piedosos sendo amáveis com a esposa oh meu Deus em nome de Jesus e que a esposa que as esposas sejam também mulheres crentes tementes mulheres que andam na tua presença em novidade de vida meu Deus nos dê uma igreja saudável a benção de sermos uma igreja saudável uma igreja que tenha saúde espiritual uma igreja cheia do teu espírito uma igreja cheia de fervor uma igreja oh Deus que atue para além dessas portas dessas paredes levando o evangelho do Senhor